Música 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 Vai falando aí, pô! Já foi esse prefeito da miséria, né? Vai ter feito esse caba-mola aí, ó. Assim, nos assam é parceiro aqui, ó. A festa aqui tá grande, viu? Tenho com licença aí, fião. E aí, boa tarde, só tem massa aí. Vai ganhar o frevo. Vem!